Ainda tem medo de avião? Uhul! É 2 milhões, viajantes! 2 milhões! E eu vou fazer um Estevam Responde, que há muito tempo eu não faço por aqui. Eu pedi pra vocês mandarem lá no Instagram, arroba EstevamPeloMundo. Se você não me segue, corre lá me acompanhar, porque eu perguntei pra vocês o que vocês queriam saber sobre qualquer tema e vou responder várias dessas perguntas nesse vídeo pra comemorar nossos 2 milhões de inscritos. Se você não é inscrito e tá vendo esse vídeo, já aproveita e se inscreve aqui. E fica comigo nesse vídeo, porque eu vou te ensinar a economizar muito, levando dinheiro pro exterior também. Estevam, meu sonho é te conhecer. Você tem vontade de conhecer o interior de São Paulo? Eu sou! Eu sou do interior de São Paulo, meu filho! Eu sou de Campinas, gente! Então já fui muito pra Piracicaba, Americana, tenho família em Rio Preto, Ribeirão Preto, toda aquela região perto de Campinas, ó. Conheço muito bem, Sumaré, Hortolândia, Montemor. Eu trabalhava na IBM em Hortolândia, trabalhei na Bosch também, que era no Trevo da Bosch. Então se tem uma pessoa, meu filho, que rodou esse interior, fui eu. Mas claro que tem muito lugar legal pra gente conhecer. Então comenta aqui pra mim qual cidade do interior de São Paulo eu deveria conhecer. Aliás, qual cidade que você tá vendo esse vídeo? A Bruna Vitorino perguntou se depois de tantas viagens eu ainda tenho medo de avião. A resposta, Bruna, a resposta é que não, minha filha. Eu já superei, ó, há muito tempo o meu medo de avião. Há muitos anos eu tinha, né? Quando eu tinha turbulência e tal, eu dava aquele medinho. Hoje eu tenho zero, zero, zero medo. E, gente, nunca deixe o seu medo afetar a sua vontade de viajar, de conhecer o mundo, de fazer coisas, hein? Já foi pro Alasca, meu querido? Vontade de conhecer lá este ano. Quem mandou essa foi o Alain, meu filho. Olha, muita vontade. O Alasca é meu sonho, o Alasca tá, ó, super na minha lista de desejos que eu quero muito conhecer. Como você viaja pra tantos lugares, você é rico? Sabe o que eu sou? Eu sou milionário, eu sou um milionário, meu filho. Isso aí chama-se inteligência de viagens e milhas. E sabe o que isso me lembra? O meu trabalho é exatamente viajar o mundo. O que eu faço? Eu ajudo as pessoas a viajarem mais e melhor, dando várias dicas. Eu tô sempre ajudando vocês com dicas de destinos, companhias aéreas. E esse se tornou o meu trabalho. É uma coisa que eu sempre quis fazer. Fui atrás e realizei. Estevam, e como fazer pra viajar tanto? Como você consegue medir tanta passagem barata, economizar em hotel e fazer tanta coisa? Como você consegue tanta possibilidade? Eu uso muito, gente, milhas aéreas. As milhas me ajudam demais a baratear minhas viagens. E falando em baratear viagem, em economizar em viagem, sabia que tem um jeito muito fácil e simples de você levar dinheiro pro exterior e economizar um monte? Muita gente tem dúvidas sobre dinheiro em viagem, como que eu posso economizar viajando. A minha dica pra vocês, quando estiverem viajando pra fora do Brasil, é não depender de cartão de crédito. Hoje existe o cartão de débito internacional que vocês podem utilizar na viagem. Já vou deixar aqui na descrição um link pro nosso parceirão do canal, que por sinal, tá apoiando esse vídeo, que é o Wise. Se você não conhece o Wise, parou! Tu para tudo e vamos falar um pouquinho dele, porque ele é um grande parceiro que ajuda a gente em mais de 160 países a poder pagar e economizar no câmbio. Quem não gosta, gente, de economizar quando tá viajando? E eu uso bastante o Wise porque ele me ajuda a ter facilidade pra sacar dinheiro, pra poder fazer meus pagamentos. Tem cartão digital pra pagar por Apple Pay, por Google Pay. Não tem aquelas taxas, sabe? Quando você faz transações, não tem acréscimos. Isso eu acho muito legal e muito transparente do Wise. E eles têm também um aplicativo super simples que você pode usar pra fazer transferências. Olha só como é fácil, que é um aplicativo bonito que eles têm. Você pode até pagar passagem de metrô em alguns países. Eu acho isso super prático, super funcional. Ah, e quando a sua viagem acabar, se tiver sobrado dinheiro na sua conta do Wise, no seu cartão, você pode dar e transferir de volta pra real e usar o dinheiro. Isso é uma baita economia pra você poder gastar mais com passeios, alimentos, experiências que você tanto vai querer lembrar na sua viagem. Aliás, a Wise existe desde 2011 e já emitiu mais de um milhão de cartões aqui no Brasil. É um auxílio muito bom pra você poder economizar, porque a taxa, o IOF que eles cobram, é só de 1.1%. Pequenininho pra você poder garantir muitos passeios e experiências, fora facilidade, pra tu sacar dinheiro no exterior. Diego Botelho. Meu rei, quando você começou o canal, você imaginava que chegaria aonde chegou? Sim. Calma, vamos lá. Eu queria muito que o meu canal desse certo, né, gente? Ninguém faz um canal pra não dar certo, mas eu lembro que eu falei assim, um dia, olha isso, gente. O meu sonho, assim, era chegar a 100 mil inscritos, eu achava muito. Falei assim, um dia eu vou chegar a 10 mil, aí eu lembro que quando eu fiz 10 mil, demorou anos pra eu chegar a 100 mil, eu falei, um dia eu vou chegar a 100 mil inscritos. E esse dia chegou a 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, estamos aqui rumo aos 3 milhões. Que coisa, hein? Que maravilha. Então, assim, obviamente, né, a gente sempre aí tá sonhando alto e alcançando os nossos sonhos, não custa sonhar. Larissa Marques, quando vem o podcast do Estevito? Hihihi, muito em breve, mas muito, muito em breve vai ser esse podcast, vocês fiquem ligados aqui. A Sumoreira 13 perguntou, o que é sucesso pra você e o que uma pessoa precisa fazer pra ter uma vida plena de sucesso? Pra mim, sucesso é você fazer o que você ama e você ter a liberdade de estar com quem você quer, quando você quer. Isso pra mim é sucesso. Eu ter a certeza de que se eu tô aqui é porque eu quero estar aqui e com quem eu tô é porque eu quero estar com quem eu tô. E o mais legal é você chegar no momento da sua vida e você poder olhar pra trás e falar, eu usei a minha vida preciosa pra fazer o que eu queria, pra conhecer lugares que eu queria, pra estar com gente que eu queria, pra ter novas experiências. E não simplesmente a minha vida passou e eu queria ter feito outras coisas. Então pra mim, o sucesso vai muito além de você ter um trabalho dos sonhos, né? Tá numa carreira numa empresa XYZ, de ter uma super empresa, ou de ter um canal com tantos inscritos, ou de tá ganhando tanto de dinheiro. Pra mim, isso é irrelevante se eu não puder ter a liberdade de ser quem eu sou, de viver do jeito que eu quero viver, com quem eu quero estar, no momento que eu quero estar. Eu acho que essas são as coisas mais importantes pra mim na visão de sucesso. Como é olhar pra trás e ver onde você chegou? Se a pergunta é do Abraão. E Abraão, é bom demais? É muito legal. Eu comecei o canal há 10 anos, vai fazer 10 anos, né? Agora em 2024. Portal estevampelomundo.com.br. Comecei aí há uns 12 anos. E é muito legal a gente olhar e ver que todo o trabalho que a gente fez, tudo que a gente construiu, não foi em vão, né? Não foi à toa. Eu sempre me esforcei e trabalhei muito pra que eu pudesse viver de viagem, pra que eu pudesse realizar esse sonho. E está acontecendo, tô aqui maravilhoso, curtindo a vida, viajando muito o mundo, com o meu cartão Wise, economizando por aí, entendeu? E podendo mostrar o mundo pra vocês. Olha, da Laris de novo. Larissa Marques. Tem vontade de passar um tempo em casa sem viajar? Não tenho. Tô fazendo isso agora. Eu tirei um mês, gente. De férias. Quem que tira férias em casa? Prazer. Eu. Eu tirei esse mês todo. Eu falei, eu quero ficar 30 dias na minha casa. Porque assim, eu amo viajar. Viajar é minha paixão e eu viajo muito. Só que aí, cansa, né, gente? Vocês acham que não cansa viajar? Eu amo o que eu faço. Não me leve a mal. Não entenda errado. Porque daqui a pouco ele vai falar assim, Estevam fala que é cansado das viagens. Não é isso. É que eu peguei quase 100 voos ano passado. Quase 100 voos. É muito voo. Se você parar pra pensar, gente, 100 voos é muita coisa. Isso cansa. Eu amo. Mas como tudo na vida que a gente faz muito, às vezes é bom andar uma descansada. Então, tá esses dias aqui em casa, tá sendo muito bom. Fui passar um tempo com a minha família, né? A gente já tirou férias que a gente foi pra Europa. Todos juntos usando milhas. Aliás, economizamos super com as milhas. Foi muito maravilhoso. Agora eu tô curtindo São Paulo com os meus amigos, com o Hugo. Tá sendo muito legal esses dias em casa. Nena.lb2 perguntou. Quantos módulos tem o curso? É rápido de fazer? O curso, Nena, tem cerca de 11, 12 horas de aula. Mais várias aulas bônus que vocês têm acesso quando vocês entram pro curso, tá? Então vocês podem ficar despreocupados que é um curso super fácil de fazer. Tu pode fazer no seu ritmo. É 100% online. Então, assim, pode ficar despreocupada, minha filha. E se jogar, ser exaltada. Vai ter acesso a grupo, a balcão de milha, grupo de promoção. Pra viajar bastante. E, claro, poder usar o teu cartão Wise. Pra economizar nessas viagens que tu vai fazer com as dicas do curso. Almeida Alisson, vai casar quando, Estevam? Beijos, adoro vocês. Alisson, eu vou me casar em agosto. Faltam poucos meses pro meu casamento, gente. Agosto. Quem diria que eu iria me casar, hein? Uma pessoa que não parava quieta, que vivia pelo mundo sempre agora de casamento marcado em agosto. É o grande dia. Andréa Mosquito perguntou. Após as Olimpíadas, seria um bom momento pra viajar pra Paris? É, é um ótimo momento. Eu acho que, assim, as Olimpíadas, se você ama Olimpíadas e quer muito ir, vá. Mas já vai planejado. Agora, me falei assim. Que eu acho que já tem muita coisa esgotada. Eu acho, não. Já tem muita coisa esgotada em Paris. Agora, em 2023, toda vez que eu ia pra Paris, o pessoal falava. Nossa, tal hotel já esgotou. Nossa, tal atração já esgotou. Nossa, tal coisa já tá vendida pras Olimpíadas. Porque, ó, vai bombar. Vai tá assim. Então, eu acho que depois das Olimpíadas, vai tá tudo bem mais calmo em Paris. Tá, o Anny Pils perguntou. Qual a duração do seu curso de milhas? Ele é perpétuo? Você vai poder fazer o curso no seu ritmo e como você quiser. Todo mundo que entra pra comunidade tem acesso ao curso, aos grupos e ao balcão de milhas por 12 meses. Aí, depois, você pode renovar se quiser mais. Salve, Thay perguntou. Qual foi o primeiro país que você visitou? Gente, quem adivinha? O primeiro país que eu visitei... Ó, eu morava em Rondônia, quando eu era um pacotinho, quando eu era neném ainda, né? Então, quando eu tinha mais ou menos, acho que um ano, um ano e meio, a gente foi pra Bolívia, pra fronteira. Que era bem lá na fronteira, pra Guajará Mirim. Porque a gente morava em Porto Velho. E aí, tinha Guajará Mirim e Guajará Mirim, que ficava lá em Rondônia. Então, a gente ficava... Fomos algumas vezes. Mas eu confesso que eu não lembro muito, né? Eu era... Tinha um ano e meio, dois anos. E aí, a minha primeira viagem mesmo, que eu me lembro bem, foi pros Estados Unidos, quando eu fui pra Disney. Eu tinha cinco anos de idade e eu fui pra Disney. Eu lembro que foi muito legal essa viagem, gente. Foi, assim, inesquecível. Tenho ótimas memórias. Lembro como se fosse ontem. E apesar de eu ser muito pequeno, né? Cinco anos é pequeno. Gente, eu lembro super bem de muita coisa. Foi muito incrível. Por isso, pais, viagem com suas crianças, se vocês puderem, porque elas não esquecem, de verdade. Claro que se for muito novinho é difícil, mas quatro, cinco, seis anos já lembro. E se você chegou até aqui e ainda não baixou o aplicativo do WISE, aproveita que eles estão presentes em mais de 160 países. Com o WISE, você economiza muito nos quatro cantos do mundo. Renan Vieira19 perguntou. Estevam, você fica em viagem durante meses. Como é para você ficar longe da família? Olha, eu sou uma pessoa tranquila. Eu sou muito apegado à família, mas eu entendo que é parte do meu trabalho, né? Não tem como eu viajar e levar a família junto. Então é aquela coisa, sempre que eu volto para o Brasil, eu faço questão de encontrar com eles, de estar com eles, eu sou muito apegado. Então é um amor muito grande pela minha família. Eu não tenho uma família muito grande, mas a gente é muito unido. Vale a pena assinar os planos de companhias aéreas só por causa das transferências bonificadas? A resposta é não. Sem estratégia, nada vale a pena, tá? Só assine um plano e só tem algum clube, alguma coisa, se você tiver uma estratégia, uma razão para ter isso e para fazer isso, beleza? MyNotFound perguntou, para você, qual foi a melhor viagem? A melhor viagem é sempre a próxima. Gente, eu estou amando as perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram, estevampelomundo. Se vocês quiserem uma parte 2 que eu responda mais perguntas, é só vocês mandarem aqui que eu com certeza vou ter o prazer de responder em mais um vídeo, mais um Estevam Responde, tá bom? E quem quiser saber mais sobre o nosso parceiro, o Wise, é só ir aqui na descrição que tem mais detalhes e você aí nunca se esqueça que você é um ser humano incrível e pode chegar onde você quiser. Falou, viajantes, e vejo vocês no próximo Destino.